E esse bebê aqui, e esse bebê, ó, esse bebezinho, esse bebezinho, hein, e o bebezinho aqui, ó, bebezinho já tem o olhinho aberto, já tem o olhinho aberto, já abriu o olhinho esse, pega neném, pega, já tem o olhinho aberto, já tem o olhinho aberto, vamos ver outro de olhinho aberto, tá tudo com os olhinhos abertos ou não? Esse aqui, já tá o olhinho fechado, olhinho fechado, esse também tá de olhinho fechado, só esse aqui. Tchau, tchau.